É? Tem, tem. Eu vou pedir a Duda cantar. Oi, Duda. Essa todo mundo sabe, hein? Quero ver. Um, dois, três, quatro! Pelo, de baixo na escada. E lá no fundo azul, Na noite da floresta. A incarnation iluminou A dansa roda, a festa. Vira, 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 louco, vira, 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 homem, vira, vira, vira. Bailão, corujas e tilí e vilucos. Entre os assassins e as fadas Milagros, fogo azul Na noite da floresta A lua iluminou A dança roda, festa Vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, 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 vira Raião, corujas e pirampos Entre os assassins e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança, a roda, a festa Vira, vira, vira. Aplausos